É da onde? Ela mora em Nova York. Ah, chique. Mas era daqui, é. Você conhece lá no período que você vai fazer curso lá fora, não? Foi? E a gente ficou grudada lá, assim, grudadas, grudadas, grudadas. Ela me apresentou em Nova York. Ela é muito intensa, ela é muito legal. Oi, você foi sozinha, né? Foi eu e Deus. Foi estudar inglês. Foi. E aí, como foi? E aí? Aí eu não aprendi, né? Gente, o povo... Nossa, vocês vivem fazendo tricônia? O que vocês falam? A gente... Hi, how you doing? O que vocês falam? Não, drink. Water. Drink, water. Você só pede bebida, você vai pra todas as festas, você conhece Brooklyn, você conhece inteiro. Não, mas eu não falo nada, nada, nada? Não, calma aí. Não, 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 não. A little bit. É. A gente... Eu dei uma melhoradinha ali. Deu uma melhoradinha. Entendo bem, leio bem, mas eu ainda tenho muita vergonha pra falar. Nossa, eu já sou ao contrário. Eu gosto de falar, mas leio... Meu Deus, que risada. Qual é um monte de mudança aí, Lucas? Eu sou desgraçada. Quando eu te perguntaram sobre a amizade, não dei esse exemplo. O Lucas, eu gosto de falar, eu fiquei tipo... Não, amiga, calma. Você não fala... O Lucas, você mandou eu falar tudo? Não, agora... Ele, amiga, quer uma coca. Aí eu... Ah, ele quer... É... Ele quer uma coca. O que você fala? Não, eu não... Mas eu tenho que me virar quando você não tá, por exemplo, na viaja. Aí eu tenho que me virar, aí eu saio falando tudo. Nada com nada. Por exemplo, a mulher no comissário lá, que foi falar... Eu não necessário. Ela disse que é água. Eu não necessário. Aí a Rafa ouviu. Ela disse, por que você falou não necessário? É que é a palavra que eu sei em inglês. Que parece com português. Então a moça... Oi, você aceita água? Não, not necessary. Aí eu... Tipo, eu falo, no, thanks. A moça... A moça... Pior que ele falou... Pior que ele falou, não necessário. Não necessário. A moça falou assim, ah... Não, coca foi a pior. Que eu não sabia falar coca em inglês. Amiga, ele falou assim pra moça... Oi, é... Hi. Can I get a coca? Amiga, tipo, coca é pau. Aí a moça ficou assim, ó... Hã? Aí eu... Oh, mãe! Coca! Então, gente, esse dia... As palavras mais simples são as mais difíceis pra mim, sabia? Tipo, coca. Qual que é fácil, vai? Qual que é fácil pra você, Lu? É em inglês? Ah? Up. Can I get a water, please? Olha! E aí também aprendi a falar em água com gás, ó. Can I get a spiked water? Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Mas é bom falar inglês, pô. E, amor, foi três intercâmbulos ele aprender pra falar... Can I get a water? Agora, só... Você ficou quanto tempo em Nova York? Três meses. Não, três meses dá pra aprender. E em Nova York, você sabe que a galera lá não tem paciência, né? Não tem. E aí eu vou contar uma coisa que enrolou. Quando eu resolvi ir pra essa escola, eu tava muito atolada. E eu decidi muito em cima da hora e tive que antecipar toda a minha agenda, a minha vida pra poder ir. E eu atoladaça e ia à escola mandando e-mail. Mandando e-mail, tudo em inglês. Que escola era? Você lembra o nome? Kaplan. A gente fez isso. É, eu tô ligada, eu tô ligada. E te amo. Eu amei também. Só que... Muito bom. Enfim. Aí eu... Assim. Recebendo e-mail da Kaplan. Recebendo, 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 recebendo. Aí eu virei pro Ronaldo, que era meu assistente, que fala inglês fluente. Falei, Ronaldo, precisa responder umas coisas da escola, uns formulários. Responde pra mim. E eu atolada. Falei, meu assistente, responde pra mim. Ele respondeu. A prova. Você tirou 10. E entrou na avançada. Eu entrei na sala, eu entrei numa classe, tipo, terceiro nível, entendeu? Eu tinha que estar no nível 1, eu tava no nível 3. Tipo assim. Foi igual o Álvaro com a gente. Olha isso. A gente foi fazer a prova da Kaplan também. Ai, minha cabeça doeu. E a gente tinha combinado de ficar todo mundo no pré 1. Que era a sala do Lucas, que aprende cor, números, head. O Álvaro foi e fez. O Álvaro saiu pra faculdade. Eu saí no pré 2 e o Lucas no pré 1. Eu e o Lucas saímos na mesma sala. E o Álvaro entrou na faculdade. Porque eu falei, a gente tem que estar na mesma sala. Vai estudar juntos. Tipo, aprender as cores, formato. Que gente. Foi igualzinho o Álvaro. Aí eu entrei na sala. Eu cheguei no meu primeiro dia de aula. Tinha uma brasileira. E eu entrei e o professor Rafaela... Mandou essa na minha cara já. E eu olhei pra ele e falei, é pra eu responder? Pensei comigo. Eu falei, eu tô aqui pra aprender. É pra eu responder? Vai ficar chato? Eu não respondi? É indelicado? Aí, cara, minha cabeça doía, assim. Dói, dói. Do olho e cheio de lágrima. Aí eu falei, acabou minha aula. Eu fui nessa moça, nessa brasileira. Eu falei, assim, normalmente é difícil, assim. Ela falou, é, é muito difícil. Ele é o melhor professor daqui e tal. Bom. Aí fui embora pra casa e recebi um e-mail do diretor da escola. Me convidando pra passar lá na sala dele, pra ele me conhecer. Enfim. Pra ter um papo. Pra bater um papo. Eu falei, como que eu vou falar com esse homem sozinha, sem falar inglês? Nada. Aí fui lá, no horário tal. Cheguei mais cedo. Eu fui lá conhecê-lo e tudo mais. Cheguei lá, ele sentou comigo. E papapá, 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 papapá. Eu entendi não sei o que, Broadway. Ele não entendi. Entendi não sei o que. De Minas Gerais. Que ele conhecia algum brasileiro de Minas Gerais. E eu, really? Eu, eu. Really? Of course. Thank you, thank you. E aí, ele mandou um e-mail com os ingressos. O que ele tava falando pra mim na sala? Que ele sabia que ele tava muito feliz que tava fazendo escola. Que ele viu minhas redes sociais. Que ele viu que eu tinha bastante seguidores. Que não sei o que. Que ele tava muito feliz. E que queria fazer um ato de boas-vindas. E que ele tava disponibilizando um ingresso. Um convite com um acompanhante. Quem quisesse levar. Pro espetáculo na Broadway. Isso eu queria ir. E o, of course. Ainda bem que eu falei, of course. Mas você falou, não, não, não. Ele dando oído todo. Aí, dei um Google tradutor ali no e-mail. Eu entendi o e-mail. Falei, ok, vou. Chamei um amigo. Enfim, fui assistir esse espetáculo. Mas moral da história. Aí, uma hora eu me liguei. Falei, peraí, gente. Eu tô num nível muito avançado pra mim. O que que aconteceu aqui? Aí, fui no Ronaldo. Falei, Ronaldo, o que que você respondeu naquele e-mail? Ele falava, mas... Rafa, eu respondi. Porque você falou pra responder. Eu falei, mas não era a prova. Você fez a prova pra mim. Ele fez a prova. A prova da escola. Pra entrar na escola. Tipo, vestibular. Imagina, você entrega essa vestibular pra alguém fazer. Mas eu não mudei de sala, não. Porque falaram que ele era... Você continuou? Ficou até o final. Aí, o que que eu fazia? Foi... Mas foi... Mas foi... O que que eu fazia? Foi importante, porque isso me condicionou a ser obrigada a entender. Eu falava, eu posso não aprender, mas isso vai pelo menos estimular a minha cabeça. Aí, eu estudava com ele. Chegava em casa. Eu fazia, na capa, das oito da manhã, às duas da tarde, que tinha aquele reforço que a gente tem depois da aula. Sim, sim. E eu amo que o reforço, eu entrei pra sala certa, porque eu pedi. Então, o reforço, eu tava no primário e a aula eu tava na faculdade. Não era na faculdade, sei lá. E aí, eu chegava em casa, eu almoçava e entrava com um professor particular online aqui do Brasil. Aí, eu batia com ele tudo que eu tinha aprendido na sala, pra conseguir levar a tarefa no dia seguinte. E não é bizarro, porque quando a gente, a primeira intercâmbio que a gente fez, não é que você chega na escola e a escola se adapta a você, você tem que se adaptar ao que tá acontecendo. Porque, às vezes, você entra no meio do intercâmbio, eles já estão na parte 3 do livro. Exato. E ninguém fala português, gente, é só inglês. Ah, aluna nova, ó, senta ali, vai se virando, ó. A professora pra você, ó. E aí, porque não tem um... A gente achava que, olha, tudo bem, apresentação de sala, não, amor, já é uma sala ali que tá ali há anos. Sabe o que foi bonitinho? O professor, ele via que eu tinha tanta dificuldade, que acabava a aula. Ele me dava uma caixinha, e eu passei a malucamente uva passa por causa disso, uma caixinha com uva passa. Eu achava tão bonito e tão delicado da parte dele, que ele sabia que eu tinha muita dificuldade, e eu fui pesquisar e uva passa é bom uma cabeça. não, não, gente, ó. Gente, ó. E a Rafa, obrigado pelo carinho. Cara, mas como você conseguiu ficar três meses no... Não entendendo nada. Eu ia surtar, velho. Ué, eu tava lá, né? Eu ia pedir pra ir pro pré. Eu tava lá, meu filho, pra fazer um negócio, eu posso me matar, mas eu fico... Eu vou até o final? Uva passa é bom mesmo pra cabeça? Nossa, eu vou comer caixa. Nossa, eu vou comer... É bom, é bom, é bom mesmo. Pra memória, pra cabeça, é bom. É bom, é bom. E você tem que o teacher pelo carinho. E o teacher não, meu amor. É problema. É médio. É médio. É médio. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária. Começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri